Bom dia, bom dia galerinha Mais um macetinho aí pra quem Quem nunca trabalhou com carreta Não conhece o sistema E quem conhece aí já sabe Galera, o problema da carreta é o seguinte É aquilo que todo mundo fala É pra frente e vai embora, né? E agora, quando tiver que manobrar Tiver que fazer algum giro Alguma coisa, como é que funciona? Galera, vocês estão vendo ali O meio fio, né? Cara, quando você for virar Tanto pra direita como pra direita Você nunca pode chegar com o caminhão Encostado no meio fio Você não pode acompanhar o meio fio Porque senão quando você virar E a articulação virar Você vai passar por cima do meio fio O que que acontece? Você tem que pegar ali, ó Você tem que ficar a distância Mais aqui Isso chama-se abrir Tem que abrir a carreta pra poder entrar Quanto mais comprido o caminhão Mais você tem que abrir Você vai ter que vir mais ou menos aqui Assim, ó Porque se eu vier encostado aqui, ó Certo? A hora que eu virar Eu vou passar com o eixo aqui em cima Isso é evidente Então você vai vir aqui Você vai abrir a carreta Você vai ter que vir aqui no meio, ó Se for um bitrem Um rodotrem Você tem que passar no mínimo A primeira carreta Pra você poder virar Por isso você vai ter que ter Um ângulo maior de giro Lã em cima Quanto maior Mais você tem que abrir Pro espaço da parte traseira Passar aqui E não passar no meio fio Então você nunca pode vir Encostadinho aqui do meio fio E já virar É óbvio Você vai passar aqui em cima mesmo Não tem condição Aí você vai ter que vir aqui Assim, mais ou menos, ó Uma carreta curta Pra você passar e abrir Ou seja Você vai ter que passar No mínimo A metade do teu Do teu caminhão Carreta Truque O que for Pra depois você virar Você abre Você vai vir aqui E você vai abrir, ó Você vai fazer isso aqui, ó Entendeu? Você vai fazer isso Você não pode chegar e fazer isso Porque você vai cortar aqui, ó Por cima Você vai abrir Abrir aqui Pra você poder virar A parte de trás Passar aqui, ó Certo? Então o que acontece? Você tem que pegar E Imaginar ali, ó Coloquei até uma fitinha ali, ó Pra vocês viram Tá vendo ali? Ó É a distância ali Que você teria que passar Com o cavalinho Você tem que abrir Por isso que às vezes É difícil em certos lugares Você Não, mas lá não entra a carreta Não entra porque Não tem ângulo de giro Só que tem um detalhe também, hein Não esqueçam Da parte de trás Eu já vou mostrar lá pra vocês Vocês estão vendo ali, ó Quando você virar Essa parte aqui Ela vai rabiar Ele fala rabiar, né? Rabiar, rastear E quanto maior a distância daqui, ó Desse ângulo daqui Do pneu até a traseira aqui, ó Maior vai ser o ângulo de giro Pra cá Ele vai vir pra cá Né? A hora que você virar lá A carreta lá Que você dobrar pra direita Quando você vira pra esquerda Vai pra lá Você vira pra direita e vem pra cá Então esse é o ângulo de giro Você vai ter que ter espaço Né? Tá vendo, ó Daqui Até a carreta, ó Olha o tamanho Pra você Quando você virar Não pegar num carro Não pegar num 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 Qualquer outra coisa Que tiver ali Um muro Ou uma coisa de construção Então você pode ver O ângulo de De giro que você vai ter Você vai ter que Deixar espaço aqui E aqui Pra quando você virar Essa parte aqui Ela vai fazer isso, ó Virou pra lá Virou pra direita Faz isso Virou pra esquerda Faz isso Então esse parte aqui Ela vai ter que ter espaço Porque se eu tiver um Um carro aqui assim, ó Tá vendo aqui? A rua lá Eu vou ter que entrar pra lá, né? Mas aqui tem um carro A hora que eu virar O carrinho tá aqui Estacionado Na guia A hora que eu virar pra cá Essa parte aqui Vai rabiar Vai rasgar o carro Todinho Entendeu? Então você tem que ter Espaço de ângulo de giro E quanto maior Essa distância aqui, ó Maior vai ser O ângulo de giro E aqui, ó Cês tão vendo aqui Isso aqui, ó Chama-se peito da carreta Olha a altura E olha a largura Tá vendo? Quando você virar O cavalinho Aqui lá Não vai virar junto Já de mediático Aqui lá Ele vai vir pra cá Ele vai acompanhar Então você veja bem A distância que tem aqui, ó Tão vendo? Ó O cavalinho tá aqui E o peito tá aqui, ó Então quando você for virar Você pode ver a posição Que tá o caminhão, ó Certo? O peito da carreta Ela fica ali, ó Muita gente bate O peito da carreta Em dois lugares Porque o cavalinho Virou Ele já acha que beleza Mas olha lá Onde é que tá o peito O peito ainda vai vir Um tanto pra cá, ó Ele vai acompanhar Um ângulo reto pra cá E se você tiver algum poste Ou você tiver alguma coisa Ó, por exemplo Eu virei Tem um poste bem aqui, ó Tá vendo? Ó, o cavalinho passou Porque eu tava vindo reto E tem um poste aqui, ó O poste tá aqui O cavalinho passou Beleza Eu viro Eu pego e venho O que acontece com o poste aqui? Olha lá onde é que tá O peito da carreta, ó Vai bater no poste Então você O que que acontece? Você tem que prestar atenção No peito da carreta Pra quando você ver Se você não tiver Ângulo de visão no espelho Desce Põe ele pra alguém olhar Vê se passa lá Vê se passa lá O cara vem e olha Porque tem esse ângulo aqui, ó Isso é a matemática É o giro É o ângulo de giro Da carreta E lá vocês tão vendo, ó Quando você virar Né? A carreta ela vai rabiar E olha aqui, ó Tá vendo esse outro tanto aqui, ó O cavalinho sai pra fora, ó Olha o tanto que ele tá fora aqui, ó Porque ele dobrou, né? Ele dobrou, ó Olha o tanto Se tivesse um hidrante aqui, ó Você tava vindo reto Tá, beleza Vamos ver aqui Você tava vindo reto Só que daí você teve que virar pra lá Olha a distância aqui O cavalinho saiu Da carreta Se tivesse um hidrante Ou tivesse qualquer coisa aqui Ou outro carro aqui, ó Você já ia dar Carroda No carro Ou no hidrante Ou num poste Ou em qualquer coisa Então você veja bem Esse é o espaço Que eu digo Que você tem que ter da guia Pra você ter um giro Pra você poder trabalhar Se você vier Se tivesse um carro aqui, ó Vamos supor que tivesse um carro aqui, ó Tá vendo? Aqui onde tá Ó A carreta tá aqui, ó Tá vendo? Olha o ângulo que ficou Tá vendo? Olha o fundo, ó Se tivesse um carro aqui E você virou Você tinha amassado o carro Com essa roda aqui, ó Então prestar atenção Nesse giro que tem aqui, ó Da roda Porque ele vai vir Sair de debaixo da carreta E vai vir pra cá Tá vendo? Porque eu vou virar E quanto mais o ângulo for fechado Mais ele vai vir O cavalinho chega a vir aqui, ó Fazer um hélio Vai vir e fazer isso, ó Zup, tizup E o peitão da carreta aqui, né? Que veio pra fora, ó Tá vendo? Olha a distância do peito da carreta Então tem que tomar cuidado com isso E O meio fio A distância Pra eu fazer o ângulo de giro Esse é um segredinho de carreta, galera É a distância Cuidar com o peito Cuidar com A parte do cavalinho ali embaixo Ali que ele sai pra fora E cuidar com a Traseira Certo? Quando você for virar Você nunca fique Como eu falei Encostado no meio fio Porque aquele ângulo Se tiver um carro aqui, ó A hora que você virar A carreta vai rabiar em cima dele Então vamos lá Recapitulando lá Vamos ver se vocês entenderam Ali, ó Quando você for entrar Numa esquina Ou numa curvinha Ou qualquer coisa Sempre mantenha Essa distância aqui, ó Nunca vem com a carreta Encostando aqui, ó Porque A não ser que você vai reto Tiver bastante espaço lá, ó Tá vendo? Lá Você pode vir encostadinho aqui Não tem problema Só que você vai lá embaixo, ó E vira Pra você ter esse espaço aqui Que é o giro Agora se você tiver que virar Logo em seguida Numa esquina Você vai ter que deixar Esse espaço aqui, ó Pra você vai vir A gente fala Tem que abrir a carreta Tem que abrir Você vai vir aqui, ó Pra você vir aqui, ó Você vai Vai passando aqui Vai virar Daí o pneu Vai passar aqui, ó Quanto mais a distância Você deixar daqui, ó Pra você virar Mais você abrir Mais segurança você tem aqui, ó Pra não passar com a carreta Em cima do meio frio aqui Então Mantenha bem a distância aqui Abriu Vai lá na frente Passou mais da metade Passou o cavalinho Passou um pouco Da metade da carreta ali Você pode virar aqui E o eixo vai passar aqui Desculpa aí Ficou mal explicado aí Mas qualquer dúvida Você fala comigo Um abraço, galera